E hoje nós temos duas chilenas incríveis aqui. Pilar Estruga, diretora-geral do grupo Favatex no Chile, uma das maiores importadoras do mundo. Carla Orellana, designer do grupo Favatex no Chile. Também o Renato, Renato Sobrinho, que é gerente de comércio exterior da Móveis Albatroz, formado em administração, contabilidade, teologia, gastronomia, curso amestrado em relações internacionais. E hoje também está aqui como nosso intérprete. Sim, obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Faltam muitas coisas ainda, depois... Faltam dedos. Faltam dedos para falar as coisas que o Renato faz. Obrigado, obrigada. Certo? Bom, então, muito boa noite mais uma vez a vocês. Boa noite.